Fala, torcedor! Aí você já sabe, Rony Anjos, narrador, tá na área! E vamos para mais um resumão no EVTV! Já peço que os irmãos deixem o seu like, se inscrevam no canal e lembrando que o vídeo está disponível tanto no canal do Rony Anjos, narrador, PI, como no canal Esporte Verona, em parcerias, juntos pelo futebol e pelo esporte Piauí. Também segue a gente nas redes sociais, vai aparecer pra vocês aí, galera, na telinha aí! No seu celular, computador, seja lá onde você estiver nos acompanhando, vendo esse vídeo aqui do resumão! Então, acorda aí, editor! Vem vinheta! Show de bola, torcedor! É, sentiu falta? Acho que não, né? Resumão tá de volta! E vamos falar da terceira rodada? Vamos que vamos! Vamos começar falando de Oirense e Flamengo, que se vendaram na terceira rodada, aí abriu a terceira rodada, no dia 22 de janeiro, no sábado, no estádio Gerson Campos, em Oeiras, onde o Oirense venceu a equipe rubro-negra por 1x0, o Olímpico do Camisa 10, Aurélio, a primeira e única vitória até aqui da equipe do Cachorro Louco, a equipe do Oirense, do técnico Marcelinho Paraíba, 1x0! Na cobrança, Aurélio! Aí o Aurélio, bola na área, fechada! Gol! Anota aí! Aurélio, número 10! Exponde a torcida do Cachorro Louco! Gol Olímpico! Ei, Parnaíba! Parnaíba recebeu a equipe do 4x0, ficaram empate 1x1! Os gols foram marcados apenas no segundo tempo, Sidney marcou de cabeça para a equipe do Colorado, e nos minutos finais, de pênalti, o atacante Isaac empatou a partida e ficou assim, 1 para o Parnaíba, 1 para a equipe do 4 de julho! Vai para a cobrança! Isaac! Correu para a bola, batida e gol! Gol! Do Parnaíba! Vai a levantamento do meio da área, desvio de cabeça, gol! Gol! É do 4 de julho! No estádio de Belo Nunes, no domingo, em Floriano, o Coriçabá recebeu o líder do campeonato, que acabou se isolando e perdoou, não, mesmo jogando fora de casa, Edu Oliveira abriu placar. Depois, Piu, aniversário do dia, empatou a partida. Na verdade, marcou o segundo gol da equipe do Fluminense. 2x0 o Fluminense para cima do Coriçabá. O Fluminense para cima do Coriçabá. Na verdade, marcou o molinho da equipe doily do círçao. Para assoですse, eles também foram troxas a parte do Peruaçamento do Coriçabá. Se precis usar como um português, euchei Charles depois, para a equipe doρό do Erin bömann da blancor collective. Por um período mal um положivo que Eartha escucha algo чуть noCH там, Na quarta-feira, nessa semana, tivemos o complemento dessa rodada, pois o Autos havia jogado pela Copa Nordeste e o jogo foi adiado para na quarta-feira, nessa semana, dia 26. No estádio Lidolfo Monteiro, River e Autos se enfrentaram num gosto de rivalidade, meus amigos, e ainda por cima teve em destaque, além do ex, inclusive foi o destaque do jogo, deu assistência e ainda marcou gol, estou falando de Juninho Arcanjo, que é o ex-jogador do Autos, que deu assistência nessa partida e ainda marcou um gol de pênalti contra seu ex-clube, placar final do IP2, Autos zero. Eu acho que ele jogou em outra equipe do nosso futebol. Olha o time do River chegando com perigo, olha a chance do gol! Gol! Juninho Arcanjo preparado para a cobrança. No gol, Marcelo, goleiro da equipe do Autos. Partiu para a bola, Juninho. Bateu! Gol! Gol! É do River! E aí de Autos. Autos que enfrentou a equipe do Atlético, a Lagoinha, da Bahia. O time que vem se destacando ultimamente no futebol baiano, conseguiu um ótimo resultado fora de casa. O jogo foi em Teresina, no Instagram do Ovo Monteiro. O time do Atlético, que o Lagoinha até fez um gol, mas não valeu. Depois houve a expulsão entre o jogador da equipe do Atlético e do Lagoinha. O Betinho marcou de cabeça. Não está artilheiro, hein? O homem está matador. O Betinho marcou para a equipe do Autos. 1x0. Depois a equipe do Atlético e do Lagoinha, mesmo com a expulsão, com o jogador a menos, conseguiu marcar com um gol de pênalti. Um gol bem... Um pênalti bem polêmico, inclusive, hein? Deu o que falar esse pênalti aí, hein? E a equipe do Atlético e do Lagoinha conseguiria um empate aí heróico, fora de casa, 1x1, primeira rodada da Copa do Atlético para a equipe do Autos. Mais de campeonato piauiense, agora quarta rodada, quarta rodada, Coriçabá de novo perdeu em casa no estádio Tibero Nunes, recebeu a equipe do Parnaí, que ainda não tinha vencido também no campeonato, conquistou sua primeira vitória e até agora a única, né? Sentiu um alívio agora a equipe do Parnaí, do Tubarão. E saiu da zona de rebaixamento também, momentaneamente, né? Vamos dizer assim, Caquim e Alex Maranhão marcaram para a equipe do Tubarão. E já o Coriçabá continua sem vencer e é o penúltimo colocado. 27 de janeiro, no estádio Lidolfo Monteiro, Fluminense e 4 de julho se enfrentaram e o Fluminense conheceu seu primeiro gol, as Fluminense sofriu seu primeiro gol e pela primeira vez não conseguiu vencer uma partida nesse campeonato piauiense 2022. Ficou um a um contra a equipe no 4 de julho, pois... E a equipe do embriou e o povo não conseguiu vencer não conseguiu vencer o convivio no Coriçabá. É o Coriçabá. Raiçabá. O Coriçabá. 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 Obrigado. Obrigado.